Oi meu povo, tudo bem hein? Vamos com uma maquiagem barbadeira pra festas, pra iniciantes. O que significa isso? Que eu vou te mostrar detalhadamente o passo a passo, te explicando direitinho pra você conseguir reproduzir aí, seja pra onde for. Vai ser uma maquiagem escura, com preto. Espero muito que você goste desse vídeo, tá? Chega a te falar, bora pro vídeo. Já deixa seu like aqui embaixo se você está gostando aí de 5 vídeos por semana no canal, porque a tia tá doida, mas estou fazendo com muito amor e carinho pra vocês. Então espero que você esteja gostando. Clica em bastante no gostei. Se inscreva também no canal pra não perder aí esses trilhões, milhões de vídeos que estamos tendo. E os próximos também, né? Porque não para, minha filha. Ano que vem tem muito mais. Aqui já estou com a minha pré-maquiagem feita, porque testei aqui, ó, os produtinhos da Amanda Pastore. O vídeo testando esses produtos entrou ontem e agora é o vídeo dessa maquiagem aqui. Então a pré-pelha, eu estou aqui babadeira. Olha o visto dessa pele. Se quiser saber mais sobre esses produtos, ainda não viu, corre lá pra conferir. Mas volta aqui, que agora temos tutorial. Vou começar dando uma escondidinha nos meus poros, pegando esse primer. Primer da Revlon. Eu quis pegar ele pra te mostrar como que você vai fazer essa aplicação. O primer pra disfarçar poros, você não pega muito produto. E você aplica somente onde você tem poros dilatados. E aqui eu tenho alguns poros dilatados, então eu venho aqui, ó, com batidinhas. Que digamos que ele vai entrar ali na sua pele. Aqui também, ó. Esse tipo de primer, não é o tipo de primer, por exemplo, pra aplicar no nariz. Você não vai ter poros abertos no nariz. Então você não tem que aplicar aqui. Você tem que aplicar somente onde você tem poros dilatados. Também tem alguns aqui, ó, na testa. Então também venho aqui, ó, com batidinhas. E já dá uma boa disfarçada na pele. Esse primer é muito bom. E dura a tua vida, né, porque... Olha o tamanho disso aqui, hein, menina? Vou usar hoje uma base mate de alta cobertura. A base da Nuf. Eu vou dar uma misturadinha aqui na cor 7 com a 6. Porque às vezes eu sinto que a 7 fica um pouquinho mais escura. E como o corretivo que eu peguei não é tão mais claro... Então eu vou dar uma misturadinha. Pra dois coisinhas assim da 7, eu vou colocar uma coisinha bem fininha da 6. Quero ver como que essa pré-pele vai funcionar pra uma base mate e de alta cobertura. Eu peguei aqui uma esponjinha. Essa aqui minha tá seca, mas é interessante que esteja umedecida. Aperta assim, não tem que escorrer água, tá? Então ela tem que estar só levemente umedecida. E venho aqui, ó, com batidinhas. Aplicando por todo o rosto. Eu gosto de vir aplicando a base aos poucos. Na verdade, todos os produtos, eu sempre falo isso. Não gosto de pegar muito produto e já sair colocando no rosto. Porque vai que você aplicou produto demais. O que você faz? Desperdiço? Aplica no rosto e fica com uma camada super grossa? Não, né? Então venho aplicando aos poucos. Aqui é interessante você entender como que é a sua pele. Se sua pele for muito seca, não é interessante você usar uma base mate. Tem que usar uma base mais hidratante. Peguei o corretivo da Rubikissis. Ele é um corretivo um pouco mais hidratante. Ele não é tão mate. Como minha pele é mista, mas nessa região aqui, é uma região mais seca. Então eu não quis aplicar uma base mate junto com o corretivo mate. Então eu vou pegar o corretivo um pouco mais hidratante. Minha cor dele, a 30. Se você tem bastante olheira, lembrando, você precisa aplicar um corretivo que seja exatamente do seu tom. Que vai camuflar. No meu caso, não tenho tanto olheira, né? Então eu consigo vir com um pouquinho mais claro já. Que não vai acinzentar, não vai ressaltar nem nada disso. Eu gosto de aplicar bem aqui nesse cantinho. Já vou aplicar aqui do outro lado também. Tá vendo que aqui, ó, eu tenho um fundinho. E tem uma pigmentação ali. Então eu aplico o corretivo ali e desço um pouco aqui pra região da olheira. Vou aplicar também aqui um pouquinho no centro do nariz. Pra fazer um contorno invertido, se você vai entender. Um pouquinho no queixo, porque eu quero levar o meu queixo um pouco mais pra fora. E um pouquinho bem aqui, ó. Só nesse iniciozinho da testa, dá pra trazer luz pra cá. Não subo muito pra minha testa não ficar maior. Se a testa for muito pequenininha, você até pode subir um pouquinho mais com ele. Vem agora com uma esponjinha. Olhando lá pra cima, começo com batidinhas. E vou levando essas batidinhas lá pra fora. Sempre na diagonal. Com o que restou, eu consigo vir aqui, ó, na pálpebra. Se o seu corretivo for mate, você não faz isso que eu fiz. Que é aplicar em cada pontinho pra depois você vir esfumando. Porque ele pode secar. E vai ficar marcado, vai ficar manchado. Como esse aqui é um pouco mais hidratante, eu consigo fazer isso. Mas não é o ideal, tá? É importante você olhar pra cima pra chegar bem perto aqui da raiz dos cílios. E entrar também nas dobrinhas que a gente tem aqui, né? Nas linhas. Agora eu vou vir com o iluminador. Olha qual que eu peguei, gente. Tem um pão que eu não uso ele, que é o da Uni Makeup. Acho que não tem numeração. Pega aí um pincel mais fofo. Misturar essas cores. E vem aqui, ó. Final da minha sobrancelha em direção às minhas têmporas. Esse ossinho que eu tenho aqui. Eu começo a aplicação ali. E levo um pouquinho pra trás e um pouquinho pra frente. Olha que lindo que ele fica. Se você tem poros dilatados, você não precisa trazer ele aqui pra onde você tem os poros. Que ele vai ressaltar. Vou aplicar um pouquinho também aqui na ponta do nariz. Isso aqui também. Blush. Peguei aqui a palhetinha. Face Beautiful. Cor? Tem cor? Não tem cor. Vou fazer aqui, gente, uma misturinha dos três. Tiro bastante o excesso, que ela é bem pigmentada. Mais uma vez aqui, ó. Me guiando do final da minha sobrancelha. Agora aqui na mochecha. O iluminador foi um pouquinho mais pra cima. Bem no meu ossinho. O blush é um pouquinho mais pra baixo. Nem em direção aqui da minha mochecha. E me guio aqui, ó. Olhando pra frente. Até a íris. É a íris que fala? Essa bolinha do olho? Certa resposta. Muito bem. Até a bolinha do olho. Que são mais ou menos dois a três dedinhos aqui. Do centro do meu rosto. Então eu começo aqui. Dando batidinhas. Acho que eu tirei excesso demais do produto. Porque não tem nada aqui. Dando batidinhas sempre assim. Um pouquinho pra trás. E um pouquinho pra frente. E olha como já deixou bem esfumadinho com o iluminador. Agora eu venho com o contorno. Vê aí qual é o seu subtom. Pra ter noção de qual o subtom do seu contorno. Se tem que ser mais frio, mais quente. No meu caso tem que ser um pouco mais quente. Então eu peguei aqui o Tropicoco Bronzer. Da Rubikissis. Na cor banho de sol. Pincel A29 da Macrylan. Pego ele aqui. Ele eu venho aqui, ó. Do iniciozinho. Do topo da minha orelha. Em direção ao blush. E é nessa direção aqui. Pode pegar o teu pincel. Que você vai ver que é entre o nariz e a boca. Mas aqui, tá vendo? Tem uma hora que encontra com o blush. Você pode parar ali. Então vem com batidinhas. Encontrou com o blush. Parou. Já volta. Eu levo, gente. Aqui, ó. Pro cabelo mesmo, tá? Pra ficar bem esfumadinho ali. Não ficar nada marcado. Vou trazer um pouco também aqui, bem rente. A raiz do meu cabelo. E um pouco aqui embaixo também, na papadinha. Se você sentir que sua pele tá muito seca, você pode vir aqui agora com a bruma. Antes de aplicar o pó. Eu vou vir logo com meu pozinho. Peguei o pozinho da Petrize. Na cor Você é Importante. Peguei meu espelho. Olhei lá pra cima. Isso é importantíssimo. Pra você vir aqui, ó. Com batidinhas e leves arrastadinhas pra cima. Pra retirar a marcação que tá aqui. Ou a marcação, ou acumulou um pouquinho dos dois. Então você faz isso. E agora eu venho com uma esponjinha de tecido. Pego aqui o pó e venho dando batidinhas. Aqui na testa, né? Também. Queixo. Um pouco aqui também, ó. Como essa base é mate, nem precisa aplicar tanto produto aqui. Mas é importante. Quanto mais você selar, mais essa pele vai durar. Menos vai se transferir e tudo isso. Feito isso, vem com um pincelzinho pequeno. Movimentos circulares. Pra retirar o excesso desse pó. Se você for fazer foto com flash principalmente, menina. Você tem que ter muito cuidado nessa hora. Porque se você vier aqui agora com uma base. Esteja um pouquinho mais clara que a sua pele. Vai estourar no flash. Ou então, você tá fazendo isso daqui. Mas em algum ponto, você não retirou exatamente o excesso do pó. Tipo assim, ó. Ficou um pontinho aqui. Vai estourar no flash. Então você tem que ter esses cuidadinhos. Eu confesso que eu não gosto de usar flash, né. Tanto é que eu comprei uma ledzinha. Pra levar nesses lugares assim, mais escuros. Até em festa. Quando precisa. Porque eu prefiro usar ele. Mas aí, você que não trabalha com isso. O que você pode fazer? Eu sempre dou essa dica, gente. Porque pra mim funciona muito mais. Fica até mais bonita a foto. Pede pra algum amigo, amiga, enfim. Pegar o celular e ligar a lanterna. Tu liga a lanterna. Posiciona assim, ó. Pra você. E você faz a foto. Uma, duas lanternas. Enfim. Vai ser muito melhor do que você usar um flash. Ah, mas dá trabalho. Ah, gente. Para. A gente sempre tem um amiguinho por perto. Passa a mãozinha assim, ó. De leve. Vê se tá tudo seladinho. Se tiver, você já pode vir. Cadê minha bruma? Vem com a bruma. Essa aqui é a bruma. Da Amanda Pastore. Ela diz que hidrata, fixa, dá um vício. Tem prova de vitamina B5. Comecei a usá-la hoje, né. Primeira impressão. Foi muito boa. Aplicou por todo o rosto. Deixa secar. Tenta não fazer muito movimento, menina. E vai. A bruma ainda tá aqui, ó, secando. Mas já venho pra sobrancelha. Dou só uma penteadinha. E vou pegar Hello Brown da Visela Sombra. Pra sobrancelha na cor número 2. Vou pegar aqui a cor mais clarinha. Começo aqui de baixo. Gosto sempre de já vir esfumando. E vou preenchendo aqui agora a minha sobrancelha. Vem agora com um brow setter da Benefit. Que é aquela máscara transparente. Pra aplicar aqui, ó. Dando uma penteada. Eu tô percebendo muito que a diferença dela pras outras é porque ela não deixa pelo durinho, sabe. Ela deixa no lugar, mas não deixa durinho. As outras deixam pelo bem duro. Aí algumas também deixam um brilhinho. Essa deixa um brilhinho assim que eu aplico. Depois ela seca. O brilhinho sai. Vamos agora para os olhos. Repararam que eu apliquei corretivo nos olhos. Eu acho importante fazer isso pra uniformizar essa região. Que tem uma coloração diferente, né. Eu vou usar hoje paletinho que eu quase não usei durante o ano. Afrodite da Mari Saad. Errou! Mari Saad não! Da Mari Maria. A minha menina, ela caiu. E ela quebrou essa daqui. Ainda bem que eu não usava ela. Ela não gostava muito dessa cor. Eu acho que ela deve ter ouvido. Ficou chateada. Caiu, se espatifou. Falou, vou embora. Vou começar então, ó, tirando essa marcação que tá aqui. É importantíssimo também. Só vim com batidinhas. Porque senão vai ficar a marca, sabe. Aliás, eu vou começar ao contrário. Vou começar, ó, com um contorno. Que eu queria uma cor mais clarinha. Pincel E-235 da Florenza. Deixa eu ver se vai dar certo. Porque eu queria uma cor mais clarinha do que tá ali, ó. Que é pra aplicar aqui acima do meu côncavo. O meu côncavo é onde afunda. Vou aplicar pra cima. Pra quando eu abrir o olho, eu enxergar essa maquiagem. Então, pincel bem fofinho. Essa cor mais clarinha. Cor do contorno que vai combinar com a minha pele, ó. Então, super fácil de esfumar. Como é mais clarinho, até porque é um contorno, né. Então, não tem tanta pigmentação quanto uma sombra. Eu só tô tendo aqui, ó. Que pegar mais produto e vir intensificando. Mas não vai também ficar muito mais forte do que isso. Porque, como eu falei, ela não é uma sombra. Então, realmente não tem toda essa pigmentação. E aqui, ó. Só tô seguindo aqui, ó. Guiando pelo formato do meu olho. Tá vendo? Agora sim, o mesmo pincel. Vou pegar essa outra sombra marrom. Que é um pouquinho mais quente. Um pouquinho mais escura. Tiro o excesso. E eu faço basicamente a mesma coisa. Só que um pouquinho mais pra baixo. Já posso vir aqui pro canto interno. Canto externo. Ali no meu côncavo. Deixando bem esfumadinho. Inclusive, a sombra eu gosto de vir aos poucos. Pra conseguir ir esfumando. Porque senão você pode pegar muita sombra. E não saber como esfumar. Mas eu sei também que tem muita gente que pega só um pouquinho assim de sombra, né? Não. Você tem que pegar. Cheguei aqui no nível que eu quero. Vou limpar um pouco o pincel na toalhinha. Voltar um pouco com o contorno. Pra esfumar aqui em cima. Se o seu pincel estiver muito sujo. Você pode pegar um pincel limpo nessa hora. Não é só tirar o excesso na toalhinha. No papel higiênico. Qualquer coisa assim. Já vai ajudar. Aqui agora a mão tem que ser bem levinha. Porque você não quer concentrar produto. Você só quer esfumar. Esfumar. Então tem que ser bem levinha. Se você abriu teu olho. Não tá enxergando esse tom de marrom. Esse esfumado marrom. Você vai sem medo. Aplicar mais pra cima. Pincel menor. Vou pegar essa cor que é mais escura. E ele eu vou concentrar um pouco mais abaixo. Tanto é que eu começo aplicando. Ó. Na minha pálpebra. Vem aplicando aos pouquinhos. Começo ali na pálpebra. Aos pouquinhos eu vou subindo. Reparou que eu fiz o contrário? Por quê? Essa cor aqui. Ela não tem que sobressair no marrom. Então eu começo o contrário. Começo aqui de baixo. Aos pouquinhos eu venho subindo com ele. Quanto mais perto do meu côncavo. Menos produto tem que ter no pincel. Que aí ele já vai esfumando. Sozinho. Tá vendo? Ainda tem que esfumar. Claro. Mas fica muito mais fácil do que eu pegar e aplicar diretamente aqui. Volto agora com outro pincel. Sem pegar produto. Só pra esfumar aqui. Ó. E como eu falei já antes. Se você vai esfumar. A tua mão tem que ser bem levinha. Pega na ponta do pincel. Pra deixar a sua mão levinha. Só um esfumadão assim já fica lindo, né? Fala sério. Eu amo. Amo, amo, amo. Só que eu vou escurecer mais. Vou pegar o mesmo pincel que eu peguei agora. O marrom mais escuro. Pra pegar o preto. E esse preto é bem pretão. E eu vou fazer a mesma coisa. Começo aqui, ó. Bem rente a raiz dos meus cílios. Aos pouquinhos eu venho aplicando ele. Aos pouquinhos eu também venho subindo com ele. Se o preto tá manchado é porque tem pouco produto. Então aplicou um pouquinho, ficou manchadinho. Vem com um pouco mais de produto, tá? Volto com o primeiro pincel. Esfuma, esfuma, esfuma. Como você tá esfumando preto. Mesmo sem pegar preto com essa sombra. Ele acaba vindo pra cá. Porque ele é muito pigmentado, né? Então sempre dá aquela limpadinha na toalha. Pra tirar o excesso desse pincel. Agora eu vou fazer uma coisa que eu não gosto muito de fazer. Que é testar produto durante um tutorial. Porque vai que não funciona, né? Mas eu quis muito pegar essa sombra cremosa, shiny, da Fashion Mimi. Achei que ele ia combinar tanto com a proposta que eu tô pensando. É a cor Bruce. Tem essa cor aqui, ó. Olha que linda. Até coloquei o dedinho aqui pra ver como que vai funcionar. E eu espero que funcione. Ai, ai, nervosa. Peguei aqui o pincel menor, mais denso. Esse aqui é o pincel da Dylos, 005. E começo aplicando, ó. Aqui embaixo, bem rente a raiz. Mesma coisa, sabe? E aos pouquinhos eu vou subindo com ela. Pra ela ficar esfumadinha. Por isso que o pincel é denso, mas ele é arredondinho. Pra também já ajudar no esfumado. Olha que linda que essa sombra é. É que eu não sei se ela seca. É essa parte que eu não sei, entendeu? Aqui em cima, ó. Vem com batidinhas. Olha que linda. Menina, muito linda. Tô trabalhando aqui com camadas mais finas. Pra fazer com que ela não acumule na minha pálpebra. Pra dar um charme a mais, queria muito usar essa sombra. Da Essence Melted. Qual que é a cor dessa bichinha? Acho que é 05 a cor. E olha isso. Ela é prata, mas gente... Bem brilhosa. Olha só, vou pegar com o dedo mesmo. Não é muito produto, ó. Dou umas batidinhas e vou colocar mais no centro do meu olho. Vamos ver como que vai ser. Uh, meu... É porque às vezes eu penso uma coisa na minha cabeça. Quando eu coloco em ação, não fica exatamente o que eu tava pensando. Agora ficou. Ó, repara que eu tô focando só no meio do meu olho. Que vai trazer essa luz mesmo sendo um olho escuro. Você tá entendendo? Dá pra deixar das duas formas, tá? Fica lindo, mas eu já fiz algumas parecidas assim. Então aqui eu quis trazer essa outra opção, ó. E aí o que você pode fazer pra dar uma esfumadinha é pegar um pouco da sombra cremosa. Pega, tira o excesso. Que eu só quero um pouquinho quito. E vem aqui, ó. Com umas leves batidinhas. Bem de levinho. Não é muito produto. Tira bastante o excesso. Só aqui nas beirolinhas. De um lado e do outro. Cantinho interno, cantinho externo. E é um jeitinho de usar prata mesmo. Tendo a pele quente. Vou aplicar máscaras pra cílios e cílios postiços. Esqueci de pegar. Então vou aplicar e já volto. Aqui eu usei o cílios 139 da Kiss. Que tem essa embalagenzinha roxinha. Por quê? Eu sempre gosto de acompanhar o modelo dos cílios com o modelo da minha maquiagem. Repare que essa maquiagem tá mais arredondadinha. Tá mais seguindo o formato do meu olho. Então eu peguei um cílios também que faça isso. Esse cílios é basicamente do mesmo tamanho. Ele é só um pouquinho menor no canto externo e no canto interno. Mas depois fica todo do mesmo tamanho. Isso leva o meu olhar lá pra cima e vai de acordo aí com o modelo também da maquiagem. Agora, embaixo, eu pensei em deixar, gente, tudo bem pretinho, tá? Peguei até um lápis novo aqui pra usar. Lápis em gel para olhos da Eudora. Eu já usei a outra cor que é a douradinha. Mas o preto eu não tinha usado ainda. Vamos ver. Hum, bem macio, hein? Ó como descarrega fácil. Vou aplicar na linha d'água e um pouco por fora também. Pincelzinho pequeno primeiro, sem nenhum produto. Só aqui, ó, movimento de um lado pro outro. Zig-zag pra esfumar bem ele. Ele seca rápido, então você não pode dar muito mole, não. Esse pincel é o 158 da Dye Makeup. Mas é o que eu sempre falo, W907 é a mesma coisa, porque os meus estão sujos. Peguei um pincel bem pequenininho de esfumar. Esse é o da Macrylan BT11. E aí eu vou pegar esse tom de marrom aqui. Foi, digamos, que o intermediário, né, que a gente usou. E vou começar primeiro deixando bem esfumadinho. Depois eu venho com o preto, mas primeiro eu venho aqui nessa beirolinha entre o lápis e minha pele. O movimento de zig-zag, de vai e vem, pra deixar esfumadinho. O tom de marrom, ele se esfuma muito mais fácil com a minha pele do que o tom de preto, né? Então por isso que eu faço isso. E agora, pra deixar ainda mais pretinho, aquele mesmo pincel pequeno. Pego a sombra preta e venho depositando bem rente a raiz dos cílios. Vou finalizar aqui pra te mostrar a diferença de um olho pro outro, que é gritante. Olha aqui a diferença de um olho pro outro. Como esse daqui, mesmo eu aplicando o preto, como eu deixo mais esfumadinho embaixo, ele parece que aumenta o meu olhar. Enquanto aqui parece que diminui, ó. Como aqui tá mais fininho e aqui tá maior. E olha só quando eu aplico somente na linha d'água. É claro, se você tem essa intenção de diminuir o olho, aí você pode fazer isso. Não aplicar nada embaixo, ou então só uma máscara pra cílios. Ou então pretinho assim, ó. Olha aqui a diferença. Gente, é muita diferença. Então você vê aí o que você quer. Eu prefiro assim, pra aumentar o meu olhar. E repare também que aqui, ó, até evidencia mais a minha olheira. Não pensei em ousar tanto nos lábios. Então vou começar com o lápis labial da Jolie Jolie, na cor... Acho que é 03. Tonzinho mais marronzinho. O batom é o Nude Quente, da Vult, da coleção Visage. Vou pegar só um pouquinho aqui do corretivo, pra ela ficar bem que no meio. E só porque eu gosto muito, vou pegar aqui um glossinho em color e aplicar aqui. Ó, eu acho que fica mais bonito, principalmente em foto. E é assim que ficou a maquiagem. Me conta se você usaria. Faz aí o passo a passo. Pega todas as dicas que eu dei. Presta bem atenção no pincel que eu usei, onde que eu comecei a aplicar. Porque isso faz toda a diferença, tá? E reproduz aí. Espero muito que vocês tenham gostado. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!